Você já ouviu falar no termo banda de um homem só? Pois é, no quadro perfil de hoje você vai conhecer a curiosa história de um músico valadarense que sozinho faz o som de um grupo musical completo. O músico vai se apresentar amanhã na cidade. De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos musicais. Samuel nasceu numa família de músicos. Desde criança convive num ambiente rodeado de cantores e instrumentistas. Daí surgiu o interesse pela música. Aos 14 anos, por influência do pai, deu os primeiros passos como baterista. Mas com o passar dos anos percebeu que a vocação seria mesmo com o violão. Eu vim de uma família bastante musical, em que vários integrantes da família, tio, cachorro, papagaio, todo mundo, gostava de tocar violão. Tinha uma musicalidade muito legal e meu interesse acabou vindo dessa família. Mas eu estudei na escola aqui de Valadares e lá tinha ou tem violão, aula de violão. E eu vendo meus amigos tocando violão, acabou que eu tive muito interesse. E dessa forma eu prossegui estudando violão. Após descobrir a paixão pelo violão, Samuel passou a ver a música com outro olhar. E o que até então era apenas um passatempo, hoje contribui para a carreira profissional. O jovem, de 23 anos, faz faculdade de música em Belo Horizonte e integra uma banda com o nome AQUES3. O grupo é valadarense e já alcançou um bom reconhecimento do público. Eu tenho esse projeto solo, que eu venho desenvolvendo há alguns anos, porque esses instrumentos que eu estou utilizando eu já usava no AQUES3, que é um trio já conhecido aqui da cidade, que eu formo com meu irmão e com um amigo. E lá em Belo Horizonte eu tenho uma banda também de músicas autorais. Então eu tenho três projetos em andamento. Samuel já fez parte de cinco bandas e percebeu que fazer parte de um grupo tem lá suas dificuldades. Agora ele aposta em um projeto bem inusitado. É a chamada Banda de Um Homem Só, onde Samuel, aliando talento e tecnologia, faz sozinho o trabalho de uma banda completa. Os componentes que formam a Banda de Um Homem Só permitem que Samuel grave bases no violão e sons percussivos na hora. O equipamento repete esses sons a partir de um comando com os pés. O resultado é um som completo, sem precisar de uma banda para acompanhar o músico. Eu utilizo esse aparelho aqui, que é chamado Loop Station, que é um loop. O loop é um circuito, né? Onde o padrão se repete. O padrão se repete. Então eu utilizo esse instrumento para colocar ao vivo as minhas ideias, os meus padrões e fazer música a partir disso. Percussão, violão, escaleta, tudo que eu conseguir colocar nele eu estou fazendo ao vivo. O padrão se repete.